aí pessoal boa tarde são 15 horas e 7 minutos do dia 29 28 28 28 de setembro 2015 também para Brasília estamos quase chegando aqui próximo à Distrito Federal Brasília estão passando aqui pela cidade de Alexânia cidadezinha próximo aqui de Brasília interiorana já tudo calmou em segunda-feira passar devagarinho tem muita lombada aqui meus transuntos pedestres bicicleta da área urbana tem que ter muito cuidado viu e muita coisa imprevista criança ciclista motociclista pessoas é habilitada mas com assim que não tem muita habilidade tá vendendo pique ali vocês viram ali os piquezinhos descascados lá tudo sendo do lado da BR aqui ó para aproveitar um pouco do fluxo de trânsito para vender né tem um acho que um desses móveis rústicos aqui não sei quando é que eles aguentam essas madeiras não é estado de goiás br153 e aí e aí e aí o estado de Goiás BR 153 tem um caim tá passando ali tem muita habilidade essas coisas arado toda aí tá uma puta quase tô vendo esses negocinho vermelho que que é esse chão aí ó parece que é caju é cajuzinho bonito frutinho e aí eu olhei lá de longe não tinha que se queira é cajuzinho o caju e piqui é só chover galera opa pra eles certãozão aqui é bom demais né chuva é bom é uma vez rústia por isso que eu digo, tem que ter cuidado, área urbana, você tem que estar ligado não precisa desenvolver uma velocidade dessa aí, jogar 100, 110, pronto, não tem isso aqui cheio, plombada, radares, tem câmera lá, vocês viram que tem a FLAG escrito, fiscalização policial por câmera, então o cara pede às vezes para ser multado barraquinho aqui bar, Chaninhas Bar, tomar um açúcar ali na Chaninhas Bar, tá lá, ambiente familiar, vocês já estão pensando na maldade, né, estrecho pesado até Brasília para não rir já já nós chegamos lá valeu galera, cidade Alexandre, Goiás, próximo de Brasília, tudo de bom, um abraço galera valeu galera